De novo, o homem de 43 anos morreu afogado. E fato acontecido agora, no último sábado, em Lombo, no setor Nova Esperança, aqui na capital. O homem passou a tarde inteira comendo água, bebendo em um boteco ali próximo ao parque. Segundo testemunhas, o que chamou a atenção é que o cachorro da vítima estava junto ao dono durante o tempo... Olha o cachorro aí, durante o momento que eles ficaram ali no lago. Depois, ele foi visto nadando no lago. Pra você ver, cana e água não combinam, a mesma coisa que cana e direção. Ó, depois que eles estavam nadando ali, o cão submergiu nadando com o dono na boa. E segundo os bombeiros, o cachorro ficou aguardando o resgate do corpo do homem. Cachorro fiel, sempre é junto, próximo. Com certeza é o melhor amigo do homem. Olha as imagens aí. Olha as imagens aí. Permaneceu ali junto, a todo tempo. Quando os bombeiros chegaram para fazer o resgate, viram o cachorro deitado, olhando pra água. Ajudando a equipe de resgate ali a identificar aonde estava o corpo. O corpo foi localizado e levado até a margem, onde ficou até a chegada do IML. A equipe que fez o resgate informou que quando o corpo foi colocado no caminhão do IML, o cachorro chegou a tentar entrar pra ficar junto com o dono. Ai, rapaz, tadinho. Os bombeiros não souberam informar pra onde o cachorro foi após a retirada do corpo da água. Parece que o cachorro desapareceu. Desapareceu. Cachorro melhor que muito ser humano, né? Porque o ser humano é só decepção, só dor de cabeça. O cachorro continua sendo o melhor amigo do homem. Muito bonitinho. E uma pena que perdeu o seu dono. É muito triste o que vai fazer. É muita falta pro titio. Olha só. Olha só.